Olá, queridos, queridas, amados e amadas, quem está falando aí com vocês de novo, professor Matheus Lobach, né, óbvio que você está tendo aí a imagem, não tem como não ser, não sei o que eu fosse, sei lá, tivesse capacidade de trocar de rosto, de trocar de face, mas até onde eu sei eu não tenho, pode ser que eu tenha, vamos ver, não sei, mas enfim, essa humanidade tem tecnologia, isso é tipo, por isso eu estou meio enrolado aqui com os meus fones de ouvir, porque eu fico um só, para não ficar gritando igual um maluco aqui dentro da casa, para você não ter noção se eu estou acordando as pessoas ou não, mas enfim, então queridos, oi, boa tarde de novo, bom dia, boa noite, de onde você estiver falando, não vê se você está fazendo quarentena em algum país aí, já é de noite, já é de dia, não sei, então, oi, só oi, tá, enfim, hoje, a gente já dando continuidade aí, depois que a gente falou sobre as revoluções inglesas, na hora do século XVII, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que foram aí os dois primeiros grandes movimentos de contestação, de fato, ao regime absolutista, né, são os dois primeiros, as duas primeiras grandes revoluções que se posicionam contra os reis europeus, né, claro que a Inglaterra não se pode ser caracterizada como, de fato, um regime absolutista, mas, ainda assim, flertou com ele em determinados momentos, como foi o caso aí dos reis Stuart, Carlos I, Jaime I, Carlos II, Jaime II, ou até mesmo anteriormente, quando nascia tudo, né, Henrique, ou Marta, e depois a própria Elizabeth, Marta não, Maria. Então, a Inglaterra teve um certo, determinados momentos aí, de flerte absolutista, e aí, por isso, né, as revoluções inglesas acontecem. Mas, enfim, então, o que a gente vai ver hoje, né, diz respeito aí, se você for ler, está escrito Forjando a Era Revolucionária, da Revolução Copernicana à Revolução Iluminista. A gente vai falar, resgatar um pouquinho o que foi a Revolução Científica, lá do Copérnico, do Galileu, para a gente poder falar sobre iluminismo, né, se você for ver o título do módulo, vai dar as vezes assim, iluminismo, mas eu acho que se falar só de iluminismo, fica um negócio meio solto, né, fica meio solto e fica, inclusive, chato. Então, para tentar evitar a chatice, que é um problema crônico da nossa sociedade, para tentar evitar a chatice, para tentar evitar aquele negócio engessado, velho, chato, eu vou falar um pouquinho também sobre a Revolução Científica, que junta com a Revolução, né, do pensamento iluminista. Porque, assim, já adiantando, né, de antemão, o movimento iluminista é um movimento filosófico, tá, que ele é extremamente importante, porque foi ele que motivou, por exemplo, a Revolução Francesa, foi ele que motivou a independência dos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, incentivou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Então, todos esses movimentos revolucionários do século XVIII, eles acontecem, né, obviamente, influenciados pelos filósofos iluministas, que eram os grandes críticos que a gente tinha do regime absolutista, né, obviamente que esses filósofos iluministas, eles tiveram a sua origem dentro da França, né, é porque tem que parar pra pensar, se você vai ter uma crítica ao regime absolutista, é tendencioso que essa crítica nasça, né, ou nasceu, né, enfim, nasça aonde, de fato, o absolutismo se fazia mais forte. E aonde que o absolutismo se fazia mais forte? Na Inglaterra, na Inglaterra, ó, França, na França. Então, é óbvio que aonde você tem mais absolutismo, você também vai ter mais crítica ao absolutismo. Então, é isso, a gente vai estudar hoje o movimento filosófico, tá, de criticar o regime absolutista, de criticar a monarquia, e que se forjou principalmente ali no século XVIII, numa tentativa de se propor uma transformação social. Então, por isso, a gente vai forjar a Era Revolucionária, porque a partir do século XVIII, a parada vai desandar, acontecer a Revolução na Europa. Vai ter a Revolução Francesa, aí depois vai vir Napoleão. Aí, no século XIX, você vai ter Jornadas de 20, de 32, de 48, tudo isso, obviamente, influenciados pelo Iluminismo. Independência da Grécia, aí também vai ter a Independência da América Espanhola, que é influenciada pelo Iluminismo. Vai ter a Independência dos Estados Unidos, influenciada pelo Iluminismo. Então, tem uma série de transformações dentro do mundo que aconteceram, principalmente influenciadas pela filosofia e pelo pensamento iluminista. Então, por hoje, a gente vai fazer, forjando a Era Revolucionária, da Revolução Copernicana à Revolução Iluminista. Então, é muito importante que a gente já comece falando sobre o conceito astronômico de revolução. Por quê? Porque a palavra revolução, ela entra depois dentro dos aspectos políticos da sociedade, mas ela não é uma palavra que surge, obviamente, nos aspectos políticos. Ela surge dentro da ciência. E aí, por isso que o Iluminismo é tão importante, porque ele resgata esse passado científico em uma tentativa de romper um pouco com aquele controle do pensamento e da ciência que a Igreja fazia. Então, até porque o Iluminismo odeia a Idade Média. Os iluministas não têm muita paciência com os medievais. Tanto que, por exemplo, você já deve ter escutado em algum momento da sua vida o termo Idade das Trevas, para se referir à Idade Média. Em algum momento da sua vida, alguém tem que falar da Idade das Trevas, a Idade das Trevas. E quem forjou esse termo foram os filósofos iluministas, porque eles diziam que eles eram as pessoas da Idade Média, como eram controladas pelo pensamento social da Igreja, viviam na escuridão. E o Iluminista deveria ser justamente aquele que estava ali para iluminar. Aquela ideia de que você vive na escuridão, e o Iluminista vem e ilumina você. Normalmente, na sala de aula, eu apago a luz na hora de falar. O movimento, então, de iluminar o século das luzes. A gente chama o século XVIII do século das luzes, por causa disso. Mas, assim, tem até um problema de arrogância iluminista, quando defende que durante a Idade Média não tinha produção científica, não tinha produção cultural, não tinha nenhum tipo de crescimento, que na verdade tinha, só porque, como não era algo que eles queriam, eles acabam desconsiderando. Por exemplo, falar que os grandes litrais e as grandes igrejas construídas durante a Idade Média não são arte, é mentira. Inclusive, é um absurdo. Eu só falo isso porque é uma arte religiosa, não é uma arte secular. Mas é arte. Da mesma forma que dizer que, sei lá, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são filósofos medievais, não estão fazendo, sabe, filosofia. Errado. É óbvio que os caras estão pensando. Então, esse termo Idade das Trevas, né, esse termo, inclusive, Idade Média, que vem de medíocre, meio, né. Então, esses termos são um tanto quanto complicados da gente utilizar, né. No final das contas, é muito mais um preconceito iluminista do que qualquer outra parada. Enfim. Então, Nicolau Copérnico, como vocês já sabem, né, dentro da Revolução Científica, ele foi muito importante porque ele propôs a teoria do heliocentrismo, né. Aí, durante a Idade Média, durante o mundo medieval, se defendia principalmente a teoria do geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do Universo. E aí, os iluministas, ou aí, Nicolau Copérnico, depois, né, o Galileu também, vão quebrar com isso para trazer a noção de que, na verdade, não é a Terra que é o centro do Universo, e, na verdade, é o Sol que é o centro do Universo. A teoria heliocêntrica. Então, não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. E aí, por isso, inclusive, o termo revolução, né. O termo revolução, o nome vem do livro do Copérnico, quando ele escreve lá, da Revolução dos Corpos Celestes, o nome do livro. Ele vai falar que revolução é o tempo que um objeto demora para dar a volta em torno de si mesmo. Então, o tempo que um corpo celeste, né, que está aqui, ele demora para voltar para cá. Então, o que vocês chamam aí hoje, né, vocês têm esse estudo nos movimentos na aula de física, translação, rotação. Então, é o tempo que um corpo demora para dar uma volta e voltar exatamente para o mesmo lugar aonde ele estava antes. Isso seria uma revolução celeste. Então, a revolução está ligada ao conceito de transformação, de mudança, de movimento. E aí, quando a gente pegar esse termo revolução e jogar para o mundo científico, no mundo político, a gente vai trabalhar diferente com isso, que revolução é transformação, é pensamento, é mudança, é tudo isso. Então, o termo originalmente não tem nada de político, é um termo originalmente científico, que representou uma grande mudança dentro do pensamento até mesmo filosófico, depois com Kant, quando ele vai falar que ele faz a Revolução Copernicana. Qual que é a Revolução Copernicana? Porque o cara muda o objeto de estudo. Isso é muito grandioso, porque se o objeto de estudo anteriormente trabalha-se com a ideia de que a Terra é o centro do Universo, agora o Sol é o centro do Universo. Então, o sujeito passa a ser outro. Então, é como se a gente mudasse totalmente de patamar. Vamos para outro patamar. Porque a gente sai do patamar de centro para ser, na verdade, uma parte da transformação. Isso é complicado, porque você perde aquela importância grandiosa que o ser humano tinha. Você perde aquela... de se sentir o centro das coisas, de se sentir o centro do Universo. Então, é uma porradinha que as pessoas tomam aí com a ideia, tanto do Copérnico, quanto depois do seu aluno, o Galicia. E aí, dentro disso, a ciência moderna também trabalhou com outros pensamentos. Então, você vai lendo aí junto comigo que eu vou marcando. A ciência moderna do século XVII construiu duas maneiras distintas de se pensar o conhecimento. O empirismo... Calma aí, deixa eu marcar aqui. O empirismo do Francis Francis Bacon, que é a indução, e o racionalismo do René Descartes, que é a dedução. Inclusive, isso aqui é muito importante, porque... Como é que eu marquei aqui? Estou fazendo errado aqui o negócio. Jesus Cristo. Complicado isso aqui. O empirismo, que é do Francis Bacon, que está aqui. E o racionalismo, que é do René Descartes. Então, o empirismo trabalha com a ideia de que a ciência tem que propor tudo aquilo que ela vai analisar, todo tipo de conhecimento, só pode ser adquirido através da experiência. Então, para poder chegar a algum tipo de conhecimento, eu preciso experimentar sobre ele. Então, é aquela ideia da experiência, enquanto que a dedução do Descartes, o racionalismo, trabalha com a ideia, na verdade, que você pode alcançar o conhecimento através da razão, e não necessariamente só da experiência. Você pode conhecer coisas cientificamente, sem passar por nenhum tipo de experiência com elas. Enfim, isso é uma discussão mais para as aulas de filosofia. Então, por um lado, a gente tem a defesa do racionalismo, que é a defesa do pensamento racional. E, por outro lado, a gente tem a defesa do pensamento empírico, que é justamente a defesa da experiência, do pensamento a partir da análise daquilo que você vê. Enfim, embora eles tivessem as suas diferenças, tanto o Bacon quanto o Descartes, eles deram força para consolidar, primeiro, a formalização do método científico. Então, eles começaram a formular o que a gente chama hoje de método científico, de pesquisa. E aí, inclusive, isso é muito importante, porque, até hoje, isso é utilizado em alguns aspectos. Aliança entre sabedoria prática, que é a experiência técnica e a sabedoria intelectual, filosofia. E a ideia de uma natureza mutável e cognoscível de um universo máquina, que, apesar de estabelecido no momento da criação, poderia ser explorada. Então, a ideia de que a natureza é mutável, que você pode estudar ela. Durante a Idade Média, você tinha até mesmo uma certa reticência a esse estudo das coisas naturais, trabalhando com a ideia de que aquilo ali era divino, era de Deus, que a gente não entende, a gente não consegue compreender, além da nossa imaginação. Enquanto que os filósofos modernos, Descartes, Bacon, você tem, por exemplo, David Hume, que é um cara que está pensando dentro do hepirismo. Você tem Leipzig, que é um matemático que está trabalhando em relação ao racionalismo. Os matemáticos estavam bem próximos do racionalismo. O Descartes, o Leipzig, enquanto que... Leibniz, não sei como é que fala, acho que tem um B, Leibniz. E no empirismo, você tem o Bacon, o Hume, que são esses filósofos aí. Então, você tem até mesmo a diferença de pensamento entre esses dois grupos, mas isso aqui é muito importante, porque não importa se você está falando do empirismo, ou se você está falando do racionalismo, está se falando de ciência, de método científico, de pesquisa investigativa. Então, essa questão de, obviamente, você investigar sobre os temas, de você procurar entender sobre eles, isso respinga dentro da política. Aquela política que antes era completamente controlada, somente pela igreja, por aquele aparato estatal controlador, isso começa a se alterar, e aí você começa a pesquisar sobre a natureza. À medida que você começa a estudar sobre a natureza, que você percebe que o mundo é muito mais complexo do que você pensava que ele era, você começa a ter outras formas de pensamento. E aí, por isso, a gente pode dizer que a gente passa a ter a formação de uma filosofia iluminista, depois dessa galera toda. E aí, quem é? Esses iluministas, eles recebem esse nome no movimento que a gente chama de iluminar, ou seja, que eles dizem de trazer a luz para a população que anteriormente vivia nas trevas, população que vivia esquecida, população que vivia completamente controlada, fosse pelo absolutismo, fosse pela igreja. Obviamente, também, absolutismo e igreja eram coisas bem próximas. Então, assim, a gente, inclusive, tem outros filósofos que são considerados iluministas, fora da França, mas os principais são franceses, foram franceses, naquele quesito de que, de fato, a França foi o grande berço do absolutismo. Então, como foi o berço do absolutismo, é também plausível que tenha sido o berço do iluminismo, que tenha sido o berço da grande crítica ao absolutismo. Então, existem várias formas de se pensar no movimento iluminista. Então, a gente tem que, primeiro, estruturar que são pensadores que estão querendo estruturar a razão, querendo entender como o mundo funciona. Tanto um mundo político, quanto um mundo científico. Tanto que os iluministas, você tem lá na figura do Diderot, um filósofo francês, que ele trabalha com a ideia de que ele precisava reunir todo o conhecimento já produzido pela humanidade. E, nesse sentido, o Diderot começou a fazer o que a gente chama de enciclopédias. Começa a produzir enciclopédias, que eram, basicamente, não sei se vocês já tiveram algum acesso a enciclopédias, provavelmente não, porque vocês têm internet hoje em dia, mas, antigamente, você vendia muito a enciclopédia. Nos livros que você comprava, tipo assim, do A ao Z, tudo que você podia saber sobre a letra A, tudo que você podia saber com a letra B, tudo que você podia saber com a letra C, realmente, eles eram divididos em letras. Então, essa ideia iluminista de se acumular conhecimento e, principalmente, distribuir conhecimento. Eles achavam que o conhecimento dentro da Europa ficava muito restrito a quem era nobre. Então, era preciso que você disseminasse mais o conhecimento. Então, se eu perguntar para você quais são as características principais desses filósofos iluministas, eles vão me falar que, na verdade, é um movimento intelectual de crítica ao antigo regime e, no caso, absolutismo, uma crítica ao controle social que as pessoas sofriam tanto do Estado quanto da Igreja. Então, essa galera está formulando e pensando a sociedade em que eles vivem e propondo transformações dentro dela. Por exemplo, a gente escreve aqui três grandes filósofos iluministas. Voltaire, que é esse primeiro... Enquanto falar, eu vou marcando aqui. Voltaire, um barão de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, você acha que provavelmente são os três mais conhecidos de todos. Mas, enfim. Olha aí a frase do Voltaire que está no seu livro tratado sobre a tolerância. Não é aos homens que me dirijo. É a ti, Deus de todos os seres, de todos os homens, de todos os tempos. Aí, olha só. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nosso corpo, nossos fracos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre todas as nossas leis imperfeitas, entre todas as nossas opiniões insensatas, que todas essas pequenas nuances que distinguem os átomos chamados homens não sejam motivo de perseguição. Então, o Voltaire defende uma sociedade em que se possa propor algo em relação à diferença. Ou seja, uma sociedade que permita outros tipos de análise e não só aquela análise antes controlada pela Igreja ou controlada pelo Estado absolutista. Então, o Voltaire ele defende ele defende ele defende a pluralidade de ideias, a pluralidade de conceitos, algo que só seria permitido fora de um mundo absolutista. E aí, por isso o Voltaire fica muito conhecido por aquela frase dele, que ele prega justamente a tolerância de opiniões. Quando ele fala posso não concordar com uma frase do que dizes, mas morrerei defendendo o direito de dizê-las. Então, aquela ideia é que você pode discordar de mim o quanto você quiser. A parada é que você tem que ter o direito de falar, que você não pode ter o direito de não falar. E dentro do mundo absolutista você não tinha o direito de falar. E o Voltaire está defendendo justamente o direito de se posicionar, de apresentar as opiniões, de apresentar as suas ideias. Aqui a gente tem o Montesquieu. E quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão do governo o poder, aí vamos sublinhando os poderes aqui, legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário, o poder de julgar, não estiver separado do poder legislativo e do poder executivo. Então, vou inclusive sublinhar isso tudo aqui. Não existe liberdade se o poder judiciário, o poder de justiça, não estiver separado do poder legislativo, o poder de fazer as leis e do poder executivo, o poder de executar e de pôr em prática as leis. O que o Montesquieu, o barão de Montesquieu, foi muito famoso por defender? A chamada tripartição dos poderes. Então, se antes no mundo absolutista você tinha o rei, era o juiz, o julgador e o acusador, o juiz, o júri, o juiz, o júri e o acusador, o Montesquieu está defendendo justamente o que todas as democracias modernas hoje pelo menos defendem ou dizem que deveriam ter, que é independência dos poderes. Então, o barão de Montesquieu está fazendo uma defesa de que, na verdade, a gente precisa ter poderes independentes dentro da sociedade. A sociedade não pode ser controlada somente por um rei absoluto, que a sociedade tem que ser controlada por um poder legislativo que faça as leis, um poder executivo que execute essas leis e um poder judiciário que julgue o cumprimento dessas leis. Então, ele defende, inclusive, que esses três poderes, um tem que fiscalizar o outro, mas que um não controle o outro. Então, o poder tem que ser sempre independente do outro. Por isso que a gente preza muito por isso, pela independência das instituições, para que o poder executivo não controle o legislativo nem mesmo o judiciário. se vocês acompanharam há cinco, quatro anos atrás, eu lembro, o processo de impeachment que sofreu a presidenta Dilma Rousseff, você acompanhava lá que, tipo, primeiro ia para a Câmara de Deputados, depois ia para o Senado, depois ia para o Supremo Tribunal Federal. A ideia da tripartição dos poderes é que se um poder se corromper, o próximo poder corrige essa corrupção. Entendeu? Então, por isso que os poderes são independentes entre si, mas um não controla o outro. Então, a tripartição dos poderes aí na sociedade. Eu vou sumir aqui rapidinho da tela, só para ler o texto do Rousseau. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre o seu semelhante, e já que a força não produz nenhum direito, restam, pois, os contratos, vou botar aqui, os contratos, para a base de toda a autoridade. Então, os contratos são os contratos sociais, legítima entre os homens. Já vimos que o poder legislativo pertence ao povo, vou botar aqui. Já vimos que o poder legislativo pertence ao povo, e só a ele pode pertencer. O soberano pode, em primeiro lugar, entregar o governo a todo o povo, ou a maior parte do povo. Então, o soberano pode, em primeiro lugar, entregar o governo a todo o povo, ou a maior parte do povo. Dá-se a essa forma de governo o nome de... Dá-se a essa forma de governo o nome de... Democracia. Ou, então, pode-se entregar ao governo nas mãos de um pequeno número, e essa forma tem o nome de aristocracia. Então, o Rousseau está defendendo aí o que a gente chama de contrato social, que a sociedade tem que, tem um contrato social que estimula as suas formas de viver. E aí, por isso, o Rousseau defende o que a gente chama de vontade geral da nação. Então, ele defende que, na verdade, quem tem que governar a nação é ela própria, e não um governante sozinho. Ou você faz um governo dividido em um pequeno número de pessoas, que seria aí uma aristocracia, ou você faz um governo com quase toda a sociedade, que é o que a gente chama de democracia. Então, o Rousseau defende principalmente aí a ideia de você respeitar a vontade geral da nação, de você respeitar a vontade geral do povo, que a galera pudesse votar em quem quisesse eles votarem, que a galera podia estabelecer as leis que quisessem estabelecer. Ou seja, ele fala que as leis têm que ser do povo. O povo que tem que legislar sobre si e não sofrer com um legislador, no caso, um absolutista. A gente consegue perceber aí, dentro do iluminismo, uma crítica a qualquer tipo de governo autoritário, a qualquer tipo de governo absolutista. Então, eles propunham justamente a defesa desses governos aí onde você pudesse ter um maior respeito à população, onde tivesse a questão do voto. O Voltaire, por exemplo, defende ali a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ou uma outra esquerda defendendo a tripartição dos poderes, a independência entre eles. Então, defende em governos onde você tem uma maior participação popular e onde você tenha liberdade. Essa, inclusive, é a palavra do iluminismo. Liberdade. Seja religiosa, seja política, seja a liberdade que for. Inclusive, o Voltaire tinha até uma parada que a galera critica muito, que ele propunha a liberdade, a igualdade jurídica, mas não propunha a igualdade social. Muita gente diz que sem igualdade social não tem igualdade jurídica, porque não tem como você ser igual perante a lei se você não for igual socialmente. A lei sempre julga diferente aqueles que são mais ricos do que aqueles que são mais pobres. Esses são os críticos disso que estão dizendo. Isso, obviamente, acontecia aí, tem até, vou sumir aqui de novo rapidinho. Tem aí a Mary Therese, que Madame Diofrin foi uma organizadora de um importante salão literário em Paris no século XVIII, e era onde justamente acontece isso, os salões onde se forzou a liberdade moderna. Era dentro desses salões parisienses, desses salões da cidade luz, onde aconteciam as reuniões desses filósofos iluministas, onde basicamente eles se reuniam para conversar, conversar, debater sobre propostas de governo, sobre propostas de modelos políticos e tudo mais. Então, para propor transformações dentro da sociedade civil. Isso acontecia dentro desses salões, os salões onde se forjou a chamada liberdade moderna. E aí, dentro dessa ideia iluminista do pensamento, você tem isso aqui. A visibilidade dos avanços tecnológicos e socioeconômicos do século XVI, XVII e XVIII estimularam a possibilidade de um futuro transformador. Então, esses filósofos iluministas, eles estão em um momento de transformação, mas não só de uma transformação política, mas também de uma transformação econômica, social, cada vez surge mais o liberalismo econômico, que propõe a não intervenção do Estado dentro da economia. Então, por isso, eles estão em um momento em que você, em determinados momentos, é permitido que você seja otimista, sabe? Que você pense num futuro que se transforma, que você pense num futuro melhor, que você pense em transformações que antes você não poderia pensar. Então, a filosofia iluminista, nesse contexto, contribuiu para formar uma ideia de história baseada no tempo unilinear, guiada pela noção de progresso. Então, para esses filósofos iluministas, eles acreditam no progresso enquanto condutor da história. Então, eles acreditavam que o absolutismo era uma fase do progresso humano, que era necessário se romper com o absolutismo para que a humanidade caminhasse. Isso é problemático no sentido em que eles pensam a história como uma parada unilateral. Ou seja, eles pensam que, tipo, todo mundo tem que ser absolutista, todo mundo tem que passar pelo absolutismo, todo mundo tem que romper com o absolutismo, como se toda a humanidade estivesse caminhando para o mesmo destino. E é necessário se romper com esse absolutismo para chegar a esse novo destino. Então, por isso, inclusive, a crítica negativa à Idade Média, conhecida aí como o período de trevas. Então, por isso, a Idade Média no período de trevas, mas que foi necessário para que se chegue até o período da luz, onde a humanidade rompe com esse seu antigo passado e caminha em direção a um futuro brilhante, caminha em direção ao seu progresso. Passa a ter essa noção de história no sentido progressista. Então, a gente pode dizer que você tinha aí dentro da Europa do século XVIII três grandes forças políticas. De um lado, a gente tinha o absolutismo, que era a nobreza de alto sangue, mas o alto clero. Defendia os privilégios da sociedade, ou seja, aquela sociedade estamental, arcaica, marcada ainda pela Idade Média do clero, nobreza e povo. Uma centralização monárquica na figura do seu rei absoluto. Uma religião de Estado, que normalmente era o catolicismo. E um controle estatal sobre a economia, que a gente estudou nas nossas aulas de grandes navegações, que é o mercantilismo. Aquela base de governo onde você permite que o modelo econômico garanta todos os lucros para o Estado. E, por outro lado, a gente tinha o liberalismo clássico e o liberalismo radical. Quais são as diferenças entre eles? Obviamente, a gente tem a classe social. No caso, o liberalismo clássico era a nobreza togada, aquela nobreza mais baixa, grandes comerciantes e industriais. E, no liberalismo radical, pequenos comerciantes, profissionais liberais e o clero mais pobre. A diferença entre eles era basicamente isso e a questão do voto. Porque, se você olhar aqui, vou sublinhando as semelhanças em amarelo e as diferenças em vermelho, para vocês poderem entender. Ó, governo represent... Ó, já comecei fazendo errado. Gêmeo. Isso aqui. O fim dos privilégios de sangue, tanto os liberais clássicos quanto os liberais radicais defendiam. Fim dos privilégios de sangue. Ambos defendiam aí o que a gente chama de liberdade religiosa. Defendiam o fim do controle estatal sobre a economia. Vou sumir aqui rapidinho. Fim do controle estatal sobre a economia. Defendendo aí, justamente, as políticas marcadas ou pela fisiocracia ou pelo liberalismo clássico. Fisiocracia era aquela escola econômica que trabalhava com que toda a riqueza provinha da terra e liberalismo econômico propunha a não intervenção do Estado na economia. Então, é totalmente oposto ao mercantilismo. O mercantilismo trabalha com a ideia de que o Estado tem que controlar a economia para que a coroa lucre. E o liberalismo propõe, na verdade, que o Estado não controle a economia e que a economia gire livremente. E aí, por isso, inclusive, o grande nome desse liberalismo clássico foi o Adam Smith. Adam Smith que escreveu o seu livro A Riqueza das Nações, em qual ele defendia a mão invisível do mercado, numa noção de que se o Estado não controlasse a economia, a economia funcionaria livremente no que a gente chama de mão invisível do mercado. Então, essa mão invisível do mercado controlaria e autorregulamentaria a economia. Os críticos a isso dizem que isso não existe porque, no final das contas, quem controla o Estado são as grandes corporações. Quem controla a economia são as grandes corporações. Ou o Estado ou as grandes corporações. Mas, enfim, isso é uma crítica. o Adam Smith não estou aqui nesse propósito agora. O propósito é falar do Adam Smith. Então, ele defende a não intervenção do Estado e da economia, que o Estado se autorregulamentasse, que o Estado não, que a economia se autorregulamentasse e funcionasse sem nenhum tipo de controle estatal. Então, a gente tem aí o fim desse controle sobre ela. E, por outro lado, vou sumir aqui de novo, ambos defendiam os direitos individuais como liberdade, vida e propriedade privada. Então, aqui, defendiam também direitos iguais, vida, liberdade e propriedade. A diferença primordial entre eles é a forma de governo. Os liberais clássicos, está horrível em vermelho, calma aí. Os liberais clássicos defendiam um governo representativo sob voto censitário. Então, não importava se fosse uma monarquia ou se fosse uma república, mas o voto deveria ser censitário. Ou seja, somente aqueles que tivessem melhores condições, tivessem maior renda, pudessem votar. Já o liberalismo radical defendia um governo representativo. Representativo é quando você elege representantes, tá, galera? Igual a gente aqui, na democracia representativa, com voto universal masculino. A diferença é justamente a questão do voto ser universal ou do voto ser censitário. Se de um lado você defende o voto representativo censitário, você defende que só aquela galera, a alta burguesia, vai conseguir votar. E se você defende o voto representativo masculino, universal, é frente a que todos os homens maiores de idade poderiam votar. Então, você defende uma maior participação popular. E aí, para terminar, a gente fala sobre a construção dessa revolução política. Inicialmente, a filosofia ou política iluminista, baseada em princípios liberais, possuía um perfil reformista. Então, isso aqui é importante destacar. O iluminismo tinha um perfil reformista, buscando reestabelecer o pacto social, buscando reestabelecer o pacto social entre governantes e governados, sem promover alterações radicais. Então, isso aqui é importante. Porque, embora essa galera aqui fosse crítica do absolutismo, nenhum deles aqui, inicialmente, propôs o fim do absolutismo. Nenhum deles propôs matar o rei, decapitar o rei, botar em praça pública. Ninguém estava propondo isso. Na verdade, a maioria desses filósofos chegou a influenciar um pensamento chamado de despotismo esclarecido. Difícil. Despotismo esclarecido, que era justamente o movimento de alguns reis da Europa que aderiam ideais iluministas, mas sem abrir mão das suas coroas. Então, eles permitiam uma maior liberdade religiosa, uma liberdade política, englobavam alguns aspectos liberais, mas sem promover grandes transformações dentro, de fato, dos seus governos, nem mesmo abrir mão das suas coroas. Então, inicialmente, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ninguém ali está propondo uma grande transformação dentro da sociedade. Na verdade, estão defendendo reformas dentro do absolutismo para que se tenha uma maior participação. Isso é importante destacar porque é o seguinte, esses movimentos absolutistas, eles foram, em sua origem, em sua gênese, movimentos burgueses. Eles foram liderados pela burguesia francesa. Então, essa burguesia francesa, embora não tivesse os privilégios de sangue, não fosse herdeira, não tivesse nome nobre, era uma galera com grana, era uma galera com dinheiro, que era afastada da classe mais pobre. Então, não estão defendendo aqui uma grande reforma social que buscasse uma inclusão dos pobres dentro do mundo político. Não, na verdade, era uma inclusão da burguesia dentro do mundo político. E aí que isso é importante. Por quê? Esses movimentos todos foram liderados por essa burguesia que quer entrar na política. E aí, a pergunta que eu te faço. Entretanto, foi a filosofia, política iluminista e suas variantes que sustentou uma série de movimentos revolucionários ao longo dos séculos 18 e 19. Então, fica uma pergunta. Como o iluminismo se tornou revolucionário? Porque é o seguinte, revolução francesa, as revoluções de avó do século XIX, independência da América Espanhola, independência dos Estados Unidos, tudo isso foi movimento burguês revolucionário inspirado na filosofia iluminista. Como, então, que essa filosofia iluminista que propõe grava isso, como que essa filosofia iluminista que propõe transformações no Estado e não um novo Estado, acabou resultando em revoluções políticas gigantescas dentro da Europa que propuseram a formação de um novo modelo de Estado, um Estado que agora não tentará mais ser nobre, mas um Estado que tentará ser burguês. Como que a gente sai de uma burguesia que quer reformar o Estado para participar politicamente para chegar até uma burguesia que agora controla o Estado politicamente e dá um pé na bunda da nobreza absolutista? Na próxima aula. Hoje, gente, eu só fico com a pergunta para vocês. Como é que essa burguesia que só quer participar politicamente que a iluminista vai passar a controlar politicamente o Estado? Próximas aulas a gente fala disso. Hoje, eu só quero que vocês fiquem com essa pulguinha atrás da orelha e pensando justamente nessas ideias absolutistas. Tanto nessas ideias iluministas. Tanto a tripartição dos poderes quanto a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o contrato social, a vontade geral da nação. Espero ter ajudado vocês aí que tenha sido proveitoso. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!